Olá, Brasil! Olá, Via Láctea! Olá, Universo! Fala, filha! Fala, filha! Beleza? Começa agora o programa favorito das crianças de todas as idades! Olha, olha, mas que plateia animada! É assim que eu gosto! Beleza! E olha, hoje contamos com a presença de membros do fã-clube oficial do Quintal da Cultura! Olha! E contamos também com a Calavana da Terra do Nunca! Aê, pessoal! A Wendy! A Wendy! O Capitão Gancho, tudo bem? Puxa meio todo mundo mesmo! Todo mundo não... Ué, cadê Sininho? É pernilongo? A produção tem pernilongo aqui no Quintal! Pode ser a Edson Schipte! O quê? É você, Sininho! Ah, que beleza! Tá bom, tá ótimo! Então, por favor, fica sentadinha lá! Isso, pode ir! Sentadinha lá! Isso, obrigado! Bom chão! Aproveite! Aproveite! E vamos chamar agora a participante do dia! Surpreenda-se! Sim, porque hoje vem para o programa ela! Doroteia! Boa! Boa! Coitada! Boa! Beleza! Beleza! Ótimo! 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 Ah, legal! Nem precisa perguntar nada, porque eu tô preparadíssima pro desafio! Bora! Tá preparada mesmo? Mas é claro! Eu treinei a semana inteirinha! Ok, mas... Você treinou, mas você não sabe nem... Não sabe nem qual vai ser o desafio, Doroteia! Como assim? Não sei qual vai ser o desafio... Claro que eu sei! Não é encontrar as meias dentro da piscina de bolinha! Bá, bá, bá! Doroteia, faz um favorzinho, dá uma olhadinha ali! Olha aqui em volta! Você está vendo alguma piscina de bolinhas? Olha aqui debaixo mesmo! Pode olhar aqui debaixo! Não, Doroteia, entendo! Não tá vendo? É porque o desafio de hoje não será esse! Doroteia, hoje o desafio é diferente! Hoje você vai participar do Cante Uma Canção! E a regra é simples, muito simples! O Dudoviqueto vai sortear uma palavra! É, uma... Tá, 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 ótimo! Você não passa... Você tem que passar por fora! Ah, tá, tá! Ele vai sortear uma palavra! Então, Doroteia, você terá que cantar uma canção que tenha essa mesma palavra! Tá, eu vou tentar, tá? Que, 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 que é isso? Que desânimo é esse? Sabe o que que é? É que eu não tinha treinado exatamente pra esse desafio, era outro! Ah, bom! Mas quando eu te contar qual será o prêmio, aí você vai ficar animada! Ah, é? Qual é o seu prêmio? Fala aí! Ludoviqueto, mostre para ela qual é o incrível prêmio de hoje! Mamá, 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 mostro! É uma folha com autógrafos, autógrafos de todos os pôneis cor-de-rosa! Calma! Se você quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar, quer... Vai ter que merecer! Ah, tá! Então fica no seu cantinho, se não não merece! Eu sei! Dá licença, dá licença! Bom, bom, ótimo! Doroteia, veja só, você vai para o desafio! E eu vou perguntar ao Ludoviqueto! Ludoviqueto! Pode voltar! Já pode voltar! Você escondeu o prêmio? Escondeu! Então vai lá e mostre para ela qual vai ser a primeira palavra do desafio! Tá! Sem olhar! Vai falar! E a primeira palavra é... Criança! Criança? Au! Oi! Podia ter começado com uma palavra mais fácil, né? E poder, podia, mas se você quiser desistir, pode desistir! Desiste! Não, não, nunca imagina os autógrafos... Deixa eu ver, só me dá um minutinho pra ele! Não posso! O tempo está se esgotando! O tempo está passando! Responda agora! Ou perca o jogo! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Pra ver se a criança... Dorme um sono, não, não... Sossegada! Uma, não, não, não! A거 merece! Aquela merece! Averce! Muito bem! Muito bem! Quer, quer que eu mande a próxima? Quer Vou mandar a próxima, prepare-se Ludovic, tu sorteia mais uma palavra para acertar a canção Olha pra lá Oh, mas nem vou olhar Qual será a palavra? Amor Amor Eita, lerê Pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido Antes não o tempo vai se escutar Amor Já sei, já sei, já sei, já sei Então, solta a voz Vamos ver, vamos ver Som, 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 som Que isso? Som Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar O anel que tu me destes Era vidro e se quebrou Meu amor Cadê? O amor Que tu me tinhas Era pouco e se acabou Acertou 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 Parabéns 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 Tá arrasando Tá arrasando Até agora está arrasando Mas vamos ver se a Doroteia continua arrasando A próxima palavra Qual é? Qual é, Ludovic, a próxima palavra? Sempre ela A próxima palavra é Guerreiros Guerreiros Para, tá na conta O tempo está passando O tempo está passando Calma, não pressiona, para Não vamos pressionar, vamos só contar Cinco, quatro, três Lembrei Lembrou, lembrou, lembrou Pode cantar, vamos ver Som, 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 som Já, já, já passou Escravos de Jó Jogavam cachangar Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá 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 Falou, guerreiros Ela falou, guerreiros Mais um ponto Para a Doroteia Maravilha Cuidado vocês dois Parabéns, Droteia Você está indo muito, muito bem Beleza, então manda a próxima Olha, tá desafiando Nós vamos mandar a próxima Atenção para a próxima Que é logo depois Do recadinho do nosso patrocinador Vem comigo Não, você não Você está de convidado hoje Você vem para os dois não brigarem Ah, tá Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem logo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Beleza Atenção para o recadinho importante O Ludovico Show de hoje É patrocinado pela editora Quintal Livros Que está lançando um título Que vai ser Sucesso de vendas Em todo o país É É o manual do vlogueiro Mirim Com este livro Você que sempre sonhou em fazer sucesso Na internet Vai se tornar Uma celebridade na web De maneira rápida E fácil Presta atenção Em algumas dicas valiosas Que você vai encontrar Nesse manual Olha só Se quiser que seus vídeos Façam sucesso O vlogueiro Mirim Tem que aprender A falar gritando E aí, galerinha E aí, galerinho Bem-vindos ao meu canal, meu Vamo aê Vamo aê Vamo aê Vamo assistir várias coisas legais Brincadeiras Desafios Novelinhas E um monte de zoeira Tá bom, tá bom A gente já entendeu Essa parte do gritando Bom, mas se liga Nessa outra dica Para ser um vlogueiro Mirim De verdade Você tem que aprender A implorar por Joinhas E aí, galerinha E aí, galerinho No vídeo de hoje Eu vou fazer uma coisa irada, meu Mas antes Não se esqueça De se inscrever no meu canal E de dar um joinha Bem, como eu ia dizendo Não se esqueça De se inscrever no meu canal E dar um joinha Por favor, dá um joinha aí, meu Não custa nada, né Vai, é só clicar aí, ó E dá um joinha Tá bom Eu espero você Dá um joinha, meu Se não der, eu não continuo o vídeo Tá ótimo, muito bem No Manual do Vlogueiro Mirim Você encontra essas impressionantes E também outras dicas Que vão transformar você Numa... Numa estrela nacional É isso aí, meu Tá, vai lá embaixo Bom, Manual do Vlogueiro Mirim Mais uma publicação Da editora Quintal Livros Tá, agora vamos nessa Vamos nessa Toma aí, Ludovicotão Não precisa gritar mais Não precisa gritar Vem comigo, vem comigo Ludoviceto Não precisa gritar Vem comigo Vem comigo Não precisa gritar mais Ah, tá bom Não é aqui Você é lá o convidado É lá, meu É o que falo É o que falo É o que falo Vai, vai, vai Tá, tá Ah, meu Ótimo É dele Sai, Osório Você Ludoviceto Ludoviceto fica... Leva um pinho Aí, tá ótimo Beleza Muito bem, muito bem Vamos ver, Doroteia Vamos A última palavra Se você conseguir cantar uma canção com esta palavra Você vencerá o desafio E levará para casa... Os autógrafos dos pôneis cor-de-rosa Já tô sabendo, vai É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí E a última palavra é... Ludoviceto É... 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 Vaza Abraço Uau Eu sei, eu sei, eu sei Será que ela sabe mesmo o Brasil? Será? Agora eu sei Pera, eu sei sim Para! Olha o tempo, olha o tempo Canta logo Tá, peraí Deixa eu pensar Já sei! Solta a voz! Solta a voz! Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Solta a voz Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Teresinha de Jesus Essa é boa De uma queda fui ao chão Acudiram três cavaleiros Todos três chapéu na mão Vai ser um abraço, Zólia O primeiro foi seu pai O segundo É um abraço, é um abraço Seu irmão E cadê um abraço? O terceiro foi aquele Que a Tereza Deu a mão Deu a mão E cadê o abraço? A mão não é abraço A Terezinha levantou-se Levantou-se lá do chão Do chão, e daí? E sorrindo disse ao noivo É um abraço, é um abraço Eu te dou meu coração É um abraço É um abraço Da laranja Quero um gomo Do limão Quero um pedaço Da morena mais bonita Quero um beijo E um abraço Por favor, abraço Por favor, abraço Por favor, abraço Ela venceu Ela venceu Ela venceu o desafio Dona, Dona Dona, Dona Ela venceu Ela venceu Você quer o prêmio Você quer o prêmio Quero o prêmio Muito bem Eu quero o meu prêmio Calma, calma Ludoviceto vai buscar o prêmio Pega o meu prêmio Você que escondeu lá Cadê? Onde não, meu prêmio? Não, não sei Onde foi que ele fez o meu prêmio? Calma Vira aqui o pessoal Enxergar você em casa E gente Nossa, que legal Mesa Olha aí Que emoção, Brasil Ele tá demorando Ele foi no banheiro Tá escondido Traz na casa, Ludoviceto Traz Achei Achei Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Solta 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 Ela ganhou Ela ganhou Ela ganhou Ai, cadê? Ai, que coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Ai, esses autógrafos Eu sou o seu Ludovico Show São de verdade mesmo Claro É, claro São Os pequenos pôneis Os pôneis cor-de-rosa Eles autografaram pessoalmente Olha a letrinha deles Olha a caligrafia Que lindo Muito bom Parabéns 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 Nossa, eu adoro Os pôneis cor-de-rosa É, maravilha Eu adoro porque é rosa É rosa É rosa É rosa É rosa É rosa Bom, pessoal Esse foi mais um Ludovico Show De hoje Um beijo no coração Outro no cotovelo Até o próximo programa Ai, eu vou lá Oi, escutam vocês dois aqui, ó Tem que sair pela frente Estão